Então gente, agora vou começar a mostrar a você meu estúdio. Primeiro a cerveza, isso é um tripod, um ringle. Eu não recordo, eu sempre vou ler isso, sabia o que está escrito? Ninguém vai ajudar você, significa assim, que ninguém vai fazer seu trabalho, você só tem que fazer. Isso é uma bala de índia, que é muito gostoso, que sempre eu como. Então agora estou indo fora de casa, vou colocar minha câmera no capacete, então vou mostrar a você a cidade. Tá, agora você veja, como que parece. Agora vamos ver a cidade, com o indiano suíte. Normalmente pessoal, o que eu faço com bala? Então o que eu faço? Hoje vou usar outros sapatos, outro tênis. Então agora vamos embora. Então aqui é a minha garagem, você pode ver aqui a minha moto. Então agora vamos fora de casa. Então por que eu estou indo fora de casa? Porque eu quero comprar uma cadeira, uma mesa, então vou mostrar a você meu YouTube Estúdio. E quanto custa ele? É um calor! Meu YouTube Estúdio que eu vou fazer, que é onde eu vou gravar vídeos. Oi mano, fica a um lado por favor. Pai, cachorro, vem aqui, ó, cadê o seu dono? É só, usa capacete. Nossa, muita gente não usa capacete na Índia. Todos, sempre vocês, meus inscritos, falam que é sumit. Por que não usa capacete? Por que na Índia? Agora eu vou mostrar a você mais, que não usa capacete. Por que ele não precisa pagar multa? É precisa. Algumas vezes, se a polícia pega, ele só tem que pagar multa também. Ele está usando ou não? Não, ele também não. Ele também não. Vamos ver mais. Ele, ele, ele usando. Muito bom garoto. Cuidado, eu também estou usando, né? Então me fala, a visualização, como que está aparecendo. Porque eu coloquei na minha cabeça, o capacete. Me fala, no comentário, como que parece. Olha, vaca, você viu. Então, isso é loja de garanxia, cocô. Então, agora nós vamos ver, o Rua de Índia. Olha, olha, fica a um lado, cara. Usa capacete. Muito urgente na Rua de Índia. Porque a população é muito, né? O que podemos fazer? Nada. Como que a luz está dirigindo muito devagar, muito devagar. O carro também chegou. Não me bate, por favor. Ah, tá. Vamos lá. Não, não, não. Aqui a rua está estragada. Eu tenho que ficar no outro lado. Aqui é um problema, que tem muitos policia. Então sempre pega, se eu estou usando capacete também, então sempre policia pega. Então eles dois não estão usando, eu vou atrás deles. Se a policia pega, eles, eu vou voltar. Porque algumas vezes, a policia atrapalha também. Olha, tu que te tem, senhor. Aqui é loja. Porque eu chego aí. Eu vou comprar o Beleza. E uma cadeira também. Então vamos ver. Agora eu vou deixar aqui, minha moto. Agora vamos ver a loja. Um lado, um segundo lado. Temos que ver nos dois lados. Aqui é no primeiro andar. A loja. Agora vamos ver loja, como que parece de loja de... O que é que acontece? Ais, ae, 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 ae. Vamos ver aqui. Aqui todos eles estão. Aqui tem um carro. Aqui tem um lugar. Aqui tem um lugar. Aqui tem um lugar aí. Aqui tem outras coisas também, então tem um banco, sofá, mesa. O que está acontecendo senhor? Quanto é senhor? O que está acontecendo? 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 Não há mais preço em 2000 euros. Quanto é que está atualmente nocorro? R$ 200,00 se não. R$ 200,00. R$ 200,00 se não gastou. R$ 200,00 se não gastou. Já foi industrial, só que está fora do meu carro. R$ 200,00 a tal Então eu não posso comprar tanto caro, ela está falando uma cadeira 500 reais, ou mais do que 500 reais também, mas eu estou indo em outra loja, então vamos ver, outra loja, eu consegui uma cadeira barata, porque agora eu, olha esse garoto, estou dando o telefone, nossa, então para não dentro na rua, que que é isso? Olha filho, agora eles ainda estão usando, olha agora eles deixam dentro na rua, olha grande bunda, fica a um lado por favor, nossa, ele deixou muito bravo, mas tudo bem, vamos lá então, vamos tentar buscar uma cadeira, uma mesa, Não tem tantas roupias que eu vou gastar, nossa, é muito, eles estão cobrando para mim, vamos lá, que que é isso? Fica a um lado, temos que buzinar aqui, se não buzina, então a pessoa não move, fica a um lado, temos que buzinar Então gente, depois de correr muito, finalmente eu consegui uma cadeira, uma mesa também, então gente, agora vou começar a mostrar você, meu estúdio, primeiro a cerveza, isso é um tripod, um ring light, que eu ligar daqui, Se eu ligar aqui, então aqui eu posso mudar o cor, de S, tá vendo? Agora de frente, agora de frente, agora de frente, um, dois, três Então, vou desligar isso aqui, então, outra coisa, é meu laptop, então aqui, é para gravar o vídeo, que algumas vezes usa, aqui é para deixar o telefone, isso também para deixar o telefone, então, Então, minha câmera, GoPro, outro celular, então assim, eu deixei, então olha, isso é muito pequenino, mas eu achei bonitinho, então comprei isso hoje, então vou dizer você quanto custa é, então, outra coisa é cadeira, que eu comprei essa cadeira, que você está vendo, então está calado, eu deixei baixo, Porque algumas vezes eu uso, porque algumas vezes eu uso, então aqui, você vai ver meus vídeos, quando eu estou gravando, tá bom? Então, agora você queria saber, Sumit, quantos você pagou para essa mesa, ou cadeira também, certo? Vou dizer você, fica tranquilo, veja o vídeo, né? Olha, primeira coisa, que eu paguei, para essa mesa, 8,00, tão caro, não, 8,00, em rupias, então, 8,00, quanto em rupias eu deixar aqui, ou baixo, você vai saber, Então, para a cadeira, quanto eu paguei, sabia? 9,00, em rupias, então, vou calcular isso, então, vou dizer para você, que é quanto em reais, você quer saber em reais, né? Então, vou dizer para você, isso também, mas, eu tenho que calcular isso, no, eu pensei que eu vou calcular aqui, nesse telefone, mas, não, eu vou calcular, então, vou deixar aqui no baixo, que é fácil para você ver, tá bom? Então, então, meus amigos, se você gostou desse vídeo, então, se você gostou do meu setup de YouTube, então, por favor, deixa o like, eu sei que não é tão caro, mas, para mim, é um caro, um caro é quantos? Um caro é muito, muito dinheiro, né? Para mim, é igual que um caro setup, então, vou deixar isso, que um caro setup é quanto em reais, no título, tá bom? Então, isso é igual que isso, tá bom? Então, desculpa, mas, não é um caro, é muito, muito, muito barato, então, mas, não quero gastar muito dinheiro, Mas, no futuro, se você vai mostrar seu amor, mostrar seu carinho, deixar mais comentário, deixar like, então, no futuro, vou fazer um lindo setup, que é onde que eu vou gravar vídeo para vocês, mas, você tem que compartilhar vídeo com seus amigos, que mais pessoas assistem meus vídeos, tá bom? Muito obrigado, pessoal, fica com Deus, seu amigo indiano, vai voltar de novo, desliga a luz, porque, porque, sabia? Porque tem que pagar fatura muito, desliga, tchau, tchau!